Rodrigo César, sou vascaíno, bipolar, diagnosticado com pedigree, tenho hipotireoidismo, já fiz bariátrica, mas estou com 233 quilos. Caralho! Quando o Renato quiser um desafio de verdade, pede pra ele me adotar, por favor. Amo vocês. Obrigado, Rodrigão. Rodrigo César. O dia que ele fizer quilos mortais no Discovery, caralho, porra, 234, irmão. E já fez bariátrica. O bicho tá grande, hein, cara? O projeto dele é o do Morgado. Mesmo exatamente. Mas onde que ele tem o Morgado? O Morgado tá com... Ele tá com 150 e pouco. Pô, esse cara tem 234, irmão. É. Mas tem que ver a altura, né? Tem que ver a altura. Obrigado, Rodrigo César. Ó, desculpa, eu não tô assustado com ele. O XJ tem 320. Gordão da XJ. E como é que tá o XJ lá? Tá indo bem. Ele é preguiçoso ou ele tá fazendo? Cara, olha, eu não posso falar isso. É assim. Ou ele tá comendo pra caralho errado? Eu entendo muito. Porque ele é gigantão, né? Eu entendo muito lá do XJ. Ele é... Você sabe que o XJ fez 20 anos agora, né? Tem 3 semanas. Cara, esse moleque vai morrer cedo se ele continuar daquele jeito. Não, mas ele não vai continuar porque ele já tomou a decisão de mudar. E assim, o que acontece com o XJ? Cara, ele chegou a ter 350 quilos. Caralho! Quando ele tinha 15 anos de idade, ele já tinha 150 quilos. Nossa Senhora! Quando ele tinha 15 anos. Então, que nem o pessoal fala assim. Ah, ele não tem ânimo pra treinar. Ele é preguiçoso. Meu amigo, presta atenção. Um garoto que com 15 anos de idade já tinha 150 quilos, ele não soube na vida dele ainda o que é ser magro. Sim. Ele não soube. Verdade, não. Então, pra ele, aquela condição física dele atual é a realidade dele. Então, você tem noção de quanta coisa nós precisamos ressignificar na mente dele? Porra! Pra que ele tenha segurança, acima de tudo, de poder fazer e força. Você tem noção da fome de um homem de 330 quilos? Se a minha é grande, imagina a dele. Porque a fome... Ele deve comer com o Julio Moro lá no zoológico. Um dos maiores sinalizadores de fome é o tamanho do seu estômago. Você consegue imaginar o tamanho do estômago de um homem de 330 quilos, de um jovem de 330 quilos? Um gigante, né? Então, ele tem uma luta que é muito severa. Esse cara deve comer até móvel. O programa é o quilos mortais do programa do... É o quilos mortais. É outra coisa. O morgado é obeso mórbido. Serjão era obeso mórbido. Você era obeso. Ele é o quilos mortais. Ou seja, é uma pessoa que já passou do estágio da obesidade. Da obesidade mórbida. Ele é uma pessoa que hoje tem um padrão de peso que a gente precisa de muito cuidado, muito carinho, muita paciência, muita amizade, muita complicidade. Porque se você não abraçar a pessoa... Tem que cuidar muito bem, né? Cara, não é assim. As pessoas... Vai lá, faz exercício. Não é... Elas são muito práticas com o problema dos outros. Ah, poxa, Jota. Tá aqui, tá a dieta, vai treinar. Não é assim, meu amigo. É um jovem preso a um corpo de 330 quilos. Não, é absurdo. E é um jovem amoroso, doce, educado, divertido. É. Super divertido. Engraçado, né? É verdade. Vocês trouxeram eles aqui? Trouxemos. Trouxemos. O Mau Mau é maravilhoso, né? O Mau Mau é demais. Mas o Mau Mau tá fazendo... O Mau Mau me ajuda muito. O Mau Mau é o seguinte... Ele bebe, né? O Mau Mau gosta de beber. É. O Mau Mau é cachaça. Beijo, Mau Mau. O Mau Mau é figurado. O negócio do Mau é maravilhoso. É o Jim. Só que o Mau Mau mudou a vida dele. O cara treina 4, 5 vezes por semana. Caraca. E tá com uma lourinha. Ele tá todo namorando. Ontem eu puxei o treino do Mau Mau. Sabe qual era o treino do Mau Mau? Ele fazia... Aqui, ó. Tô com dois professores aqui. Como ele não tem muita força, eu fazia um trisete com ele. Ele ia pra esteira, tiro de dois minutos no intervalo de descanso. Voltava trisete, tiro de dois minutos. Trisete, dois minutos. Um treino de HIIT. De um mão lá em cima pra frente. É um treino muito mais... É um treino muito mais metabólico. É um treino muito mais funcional do que hipertrófico. Eu não tô querendo construir massa muscular nele. Eu tô precisando fazer com que ele queime calorias. Com que o metabolismo dele reaja. Com que após o treino, o metabolismo dele continue reagindo. Então ele ia lá, fazia um trisete, pum. Pum, pum. Saia do trisete, pá, na esteira. Pô, Mau Mau tem 140 quilos. 143 quilos e meio. Correndo na esteira, nove por hora, meu irmão. Tá bom. Tem que tirar o chapéu, velho. Tá bom. Dois minutão lá, pá, pá, pá. Nove por hora, tá bem. Saía da... Não, saía da esteira. Ia pra máquina. Máquina, máquina, máquina. Voltava pra esteira. Máquina, pô. Então, olha... Bravo, hein? O que ele era e o que ele é hoje. Pra mim, eu tô feliz demais. Porque o cara já mudou. Mudou a mente. Mentalidade, né? Mudou a rotina, mudou o comportamento. Ele vai continuar bebendo? Vai. Só que agora ele bebe um terço do que ele bebia. É, vai. Ele vai continuar. Cara, ele vai continuar. Comendo vai. Só que agora ele come duas, três vezes na semana. Ele comia todo dia. É. Anima, né? Porra. O meu resultado anima. Entendeu? Anima, anima. O XJ é o maior desafio até hoje dos nossos projetos. Então, o que a gente tem que fazer com o XJ? Tem que ter paciência, tem que ter cuidado. Cara, mas e aí? Quantos quilos ele já foi? O XJ já... O XJ, ele teve um projeto, cara, muito importante, com um influenciador digital. Que é o Cris Dias. Aham. O Cris Dias fez um negócio incrível com o XJ. O Cris Dias chegou pro XJ e falou assim, seguinte, se você perder 30 quilos, eu vou te dar uma Porsche de 700 pau. Caralho, esse cara... Todo mundo criticou muito dizendo o seguinte, o XJ tem que emagrecer por ele, não tem que emagrecer pela Porsche. Por prêmio. Ele tem que fazer pela saúde dele, tem que fazer pela vida dele. O ignorante, ninguém chega em 350 quilos à toa, não. O cara já perdeu muitas coisas que pra você é valioso, como autoestima, vaidade. A vaidade dele tá em outras coisas, não tá no shape. Tá no sanduba. Entendeu? A preocupação dele com saúde... Você acha que um jovem de 19 anos... Pega qual moleque de 19 anos de idade tá pensando em saúde? Os moleques tão chutando a lata em tudo. Quer sair, se divertir. E tá arriscado, e tá arriscado a virar sabe o quê? Tá arriscado a virar o quê? Com o XJ? É tipo o Leandro Hassum, emagreceu, perdeu a graça. Vão começar a zoar o cara. Além disso, além disso, podem ter pessoas que ainda acham legal ele ser o gordão da XJ e ainda devem botar fogueira do tipo, não, você não pode emagrecer. Sim, você não pode perder. Vai saber. Você vai perder a característica. É igual bola. Aí veio o Cris, veio o Cris Dias, entendeu? Coração aberto, falou assim, eu vou te dar uma Porsche. Caralho, é um puto incentivo, hein? Sabe o que o Cris fez? Virou uma chave no menino. Lógico. E aí o que aconteceu? Eu vou perder. O menino perdeu os 30 quilos, velho. Caralho, que demais. E quando ele perdeu os 30 quilos, o que ele percebeu? Ele percebeu que ele estava se sentindo melhor. Ele conseguia levantar melhor, conseguia caminhar melhor. Aí ele botou na cabeça, agora ele quer perder tudo. Quanto quilo ele perdeu já? O XJ agora está com 320. Ele tem que chegar em 270. Então ele tem que perder. 260 ele tem que chegar. Então ele tem que perder pelo menos de 50 a 60 quilos para poder fazer a bariátrica. Nenhum médico opera ele com mais de 260 quilos. Entendi. Por questão da anestesia e da sedação. O risco é muito grande em cardiovascular. É, clamp, sei lá. Cardíaco. É pressão. Deixa eu te falar uma coisa, mas o caso dele só com bariátrica não dá para fazer no pelo? Não é interessante fazer no pelo porque ele vai sofrer muito. Então é meio, dá, reduzir o peso. A bariátrica foi feita para pacientes como ele, entendeu? Entendi. É para esse tipo de público. Lembra do médico, do tiozinho do quilos mortais? Ele também, ele emagrecia elas para a bariátrica. Todas eram bariátricas. Ele era o cirurgião bariátrico. Se eu perder peso, eu não consigo te operar. Operar. Por quê? Porque o estômago é muito grande. É, o cara cabe um carneiro. Um carneiro. Mete um carneiro. O cara faz igual a cobra. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Então tem que perder peso. Precisa perder peso. Boa. Renan Titã. Dá um carneiro aí. O Renan fala o seguinte. Baixa proteína pro cara.